mais um vídeo na tabla de games agora com um jogo muito legal The King of Fighters e essa versão aqui ficou bem fiel dos fliperamas, ficou muito legal do Neo Geo né, Neo Geo que tinha muito jogo legal ficou bem fiel, aqui já tô na segunda luta né, segunda luta em trio eu escolhi modalidade de teams né eu já tô começando a segunda luta, aqui meus oponentes, meus três oponentes que o computador já escolheu, aqui eu vou escolher a sequência que eu quiser, por exemplo eu posso escolher esse aqui, depois esse, depois o outro, depois esse, aí a sequência antes de iniciar a luta a gente faz o The King of Fighters 2012, bem legal gráfico, você pode ver tá fiel aos gráficos antigão do fliperam, Neo Geo, Playstation 1 também né, bem legal mesmo o jogo, não tem nem o que comentar né, sobre a qualidade, ficou bem fiel, os controles tão bons, muito bons, os cenários bem bonitos, vocês podem ver aí que tá caprichado né, só um personagem, aqui ó, esse S, difícil lutar e explicar, o Kai é de kick né, de chute, o Kai é de punch né, de soco, o S aqui, é uma magia, o E é tipo uma esquiva né, você dá uma esquiva, e tem um botão aqui HD que é um especial né, dá uma sublinada aí, dá um agarrão, botão, tem todos, praticamente todos, só dá uma adaptada nos controles, vai ficar fácil jogar no tablet né, né, ficou bem legal mesmo, melhor jogar, no caso desse aqui, recomendo jogar, é melhor mesmo no tablet, no celular pode ser que fique um pouquinho pequeno os botões, no tablet eu achei que ficou bem legal, ó, o ruim é o tamanho, o tamanho dele é um giga né, um giga e pouco, que ocupa e vai direto na memória principal, não vai pro cartão, então, prepara, dá uma esvaziada, deixa um giga aí, um giga e duzentos no mínimo, reservada aí pro The King, que é a segunda, eu perdi a primeira, eu tô explicando, eu ganhei a primeira, a primeira luta de equipe né, mas agora, explicando, eu fico olhando pra tela do tablet e pra tela da câmera, aqui, ó, outro especial desse, quase um matou, tomei um especial na primeira luta ali, o cara deu três golpes em mim, deu um especial, furacão de fuga ali, que eu morri, ah gente, eu não conheço os jogadores aqui por nome não, o nome aqui eu tô por fora, não consegui decorar, meu negócio é Street Fighter e Mortal Kombat, The King of Fighters é muito personagem pra decorar, aí é pro time, o time que perder todos os personagens primeiro né, todos os personagens do time que perder, tá fora, se não me engano, eu tenho pra The King of Fighters, 2003, pra Playstation 3, tem uma outra perigualdade né, que você pode trocar o personagem no meio da luta, entrar o personagem pra não tá muito bem como trocar, e também mantém esse gráfico, o Playstation 3 também, 2013, ficou muito bom. Tem as barras aí em cima, aí dos especial, que vai carregando, tem várias opções aí no começo, é, de campeonato lá, já fico na primeira que aparecer, que faz o de Teams, mas é bem legal, gráfico, jogabilidade, tá perfeito, ficou bem fiel mesmo, fica até mais fácil pra dar especial né, não precisa fazer aqueles comandos todo, só um botãozinho já, já era, mas tem os combos também, no começo do jogo, ele dá uma explicação, tem um tutorial no começo do jogo, você pode escolher, você pode pular ele, mas é até bom ver, já fica sabendo já. E aí E aí E aí E aí E aí Ae A lutinha disputada ai A próxima luta Quer sequência? Tá bom Esses ai, os personagens com mais gosto de King Tem aquele também do topete vermelho lá, só que nem achei ele Tem pra quem gosta de The King, gosta dos jogos, só um cenário bonito, bem desenhado Também tem anime, The King of Fighters tem anime, tem alguém lutando lá atrás Lutando ou treinando né, eu não sei Ae 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 O que? ganhei eu tinha perdido é isso gente vou ficar aqui mais um vídeo na tablet games o jogo dispensa comentários está gratuito no google play